E a CPI volta amanhã, vamos lá. O Senado retoma amanhã os depoimentos da comissão da pandemia com foco na aquisição de vacinas contra a Covid. O primeiro a falar será o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que deverá ser questionado sobre o uso da Sputnik V no Brasil. Na quarta-feira é a vez do ex-secretário de comunicação da presidência da República, Fábio Weingarten, e na quinta tem depoimento dos representantes da Pfizer aqui no país. Lembrando que o governo Bolsonaro rejeitou um contrato de 70 milhões de doses oferecido pela farmacêutica americana em agosto do ano passado, assunto que deve ser abordado pelos senadores. Sim, e precisa ser abordado mesmo. E aí está uma conversa por aí que, assim, nós já vimos, né, o Ciro Nogueira, senador do Piauí, presidente do PP, dizendo, ah, isso não vai dar em nada, não sei o quê, hoje tem o Renan Calheiro dizendo, não, vai dar em alguma coisa. Olha aqui, gente, dar em alguma coisa ou não depende muito, é claro, do que o Ministério Público vai fazer. Agora, também o Ministério Público não pode, diante da evidência, não fazer nada. Tem uma lei que eu acho que é a lei 1001, se a memória não falha, vê aí pra mim, a lei 1001, a lei, não sei se decreta lei, mas eu acho aqui, eu acho aqui, tem uma lei que obriga o poder público a tomar providências, então não basta, já vou dar o número certo, já não basta, não é assim, ah, não, eu entrego lá pro Ministério Público, se ele não quiser fazer nada, ele não faz e pronto. Não é assim? E o Pazuello tá com medinho, é isso? O ex-ministro estaria tentando... Continua com medinho, né, ele já tava com medinho. É, ele tá tentando agora, Renan, aplicar um truque na CPI da Covid. Senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da comissão, foi alertado sobre uma manobra do general. Ele deve tentar obter um habeas corpus no Supremo pra não depor como testemunha. Pazuello alegaria que ele é investigado em um processo, que agora tramita na primeira instância, por omissões no comando da pasta. Se for convocado como investigado, Pazuello pode faltar a sessão ou permanecer em silêncio. Eu acho que isso, desde o começo, ele... Isso tá no radar deles, então nós já falamos aqui. Se a pessoa é investigada, ela é não obrigada a produzir provas contra si mesma. E nesta fase da apuração, ela nem é obrigada a comparecer. Em comparecendo, pode ficar em silêncio. Se ela é convocada como testemunha, como testemunha, ela tem o compromisso de dizer a verdade. Aí, eu acho muito plausível que o nosso general, que teve um andaço outro dia, que é uma palavra dicionalizada, acho muito provável que ele tente, sim, essa manobra. E se conseguir da justiça? Enfim, a coisa... Olha, eu sou investigado, na verdade. Agora, também tem uma coisa, ele muda o status dele. Agora, ele tá sendo investigado, mas não é uma investigação que tá em curso na CPI. Agora, a partir disso, o Ministério Público Federal se obriga a tomar uma decisão, né? Quer dizer, não é inócuo assim também, entenderam o que eu falei? Precisa dizer, não, eu sou investigado? Bom, eu sou investigado, então, eu, inclusive, assumo que eu estou envolvido com atos que estão sob investigação. Não sou uma mera testemunha. Agora, o que ele vai tentar? Vai tentar. O que mais que a gente tem aí? Queiroga vai lá de novo? É, o que parece. O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, indicou que a comissão pode convocar pela segunda vez o ministro da Saúde. De declaração foi dada ontem numa entrevista a um canal do YouTube. Omar Aziz afirmou que Queiroga foi uma grande decepção por ter fugido de várias perguntas. Diante disso, senadores Humberto Costa e Rogério Carvalho, ambos do PT, já apresentaram requerimento pedindo nova convocação. É, eu acho que é necessário, né? Ele deixou muitas coisas soltas ali. Aliás, um depoimento em muito, em tudo, desastroso. Se o do Mandetta foi muito ruim para o governo pelas coisas que afirmou, o do Queiroga foi péssimo pelas escapadas. A tentativa dele de não falar nada foi notável. E eu fico louco nessas horas, que não era a Lei 1001, é a Lei 10.001. Eu sabia, Bob Furuia, que estava rondando. Igual de zero, né? É, estava rondando. Autoridade a quem... Artigo 2 da Lei 10.001. Atenção, Augusto Aras. A autoridade a quem for encaminhada a resolução informará o remetente, o processo, o descumprimento de normas desta lei sujeita à autoridade e às sanções administrativas, civis e penais. Isto é, no caso de CPI, presta atenção, os presidentes da Câmara dos Deputados do Senado Federal do Congresso Nacional encaminharão o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito respectiva e à resolução que o aprovaram aos chefes do Ministério Público da União, dos Estados ou ainda às autoridades administrativas e judiciais competentes. Então é isso que faz a CPI. Chegando lá, o Aras pode simplesmente sentar em cima? Olha, não. Tem aí regras. E o descumprimento das normas desta lei sujeita à autoridade e às sanções administrativas, civis e penais. Então, o Ministério Público não pode simplesmente esconder o que acontecer. E o PDT entrou com mais uma ação contra o Bolsonaro. Uma notícia crime, Reinaldo. Dessa vez o partido atribui a Bolsonaro, o presidente, crimes de perigo contra a vida da população e charlatanismo em relação à promoção da cloroquina. A PDT aponta que o presidente mobilizou todo o aparato estatal para que a distribuição do medicamento virasse uma política de governo. No texto, a legenda cita os artigos 132 e 283 do Código Penal. É isso mesmo, 132. Expor a vida ou a saúde dos outros a perigo. E o 283, inculcar a não ser a cura por meio secreto em falê. Não tem dúvida a respeito disso.